Foi lançado na manhã dessa terça-feira o livro Poesia para a Vida, desenvolvido pelos adolescentes que estão em recuperação no Centro Socioeducativo São Francisco de Assis, em Governador Valadares. A obra com mais de 90 poesias foi criada por meio de um projeto literário realizado dentro da unidade e que já está na segunda edição. É matéria boa, né? Pode balançar. Piseudônimos são nomes fictícios de autores que transferiram a inspiração artística para o papel em forma de versos. A obra ganha o nome de Poesia para a Vida. Quem escreveu foram 10 adolescentes que estão em recuperação no Centro Socioeducativo São Francisco de Assis, em Governador Valadares. O termo menor infrator para eles está no passado. E no presente, parafraseando Belchior, o passado é uma roupa que não lhes servem mais. É com este olhar para o horizonte que o John Peter, que não terá a real identidade revelada, quer seguir a vida. O viver do passado é uma coisa que só leva a gente para trás, então eu prefiro viver o presente. A paz, minhas escolhas agora vão ser totalmente diferentes do que foi o meu passado. A partir do momento que eu comecei a escrever poesia, eu jurei mudar a minha vida, cara. Me mudei, estou mudando, estou moldando o meu caráter, desde o começo até o fim. E minha história vai ser através da poesia, do começo até o fim. Vou passar isso para os meus filhos, para toda a minha família, para minha esposa, minha futura esposa, para todas as pessoas que eu amo nessa vida. Essa noite acordei assustado, via você do meu lado, me dava um abraço apertado. Pena que olhei para o outro lado, vi que estava errado, tinha sonhado com o passado. Esse trecho é da poesia Saudades, que está na página 11, das 94 que o livro tem. O autor usa o pseudônimo Tepesic. Durante o processo de criação dos textos, os adolescentes foram mentorados e receberam conselhos da escritora Gabriela Lopes. O que eu poderia entregar para que eles não se engessassem e sabessem que é muito livre a forma de criar, eu tentei passar isso para eles. E nessa liberdade de compreensão e com o devido estímulo, eles fizeram as criações. É isso. Ensinando cada passo a passo, mas foi bem bacana, eu fiquei muito satisfeita. Esta é a segunda edição do Projeto Literário e o lançamento aconteceu nesta terça-feira. Na edição passada, os assistidos escreveram o livro Conte um Conto. Quem supervisiona as atividades, como o Renato, diretor do Centro Socioeducativo, e a Fernanda, diretora da Escola São Francisco de Assis, em que os alunos estudam, percebe que a literatura atua como uma injeção, que vai direto na veia artística de quem busca se ressocializar. A unidade tem um apego muito forte à educação, ao processo de educação. E a literatura, ela entra na alma do adolescente, né? Ele consegue exprimir ali os seus sonhos, os seus desejos, os seus anseios. E isso traz uma nova perspectiva de vida para o adolescente, né? Faz o adolescente sonhar e se sentir capaz de produzir algo de importante para a vida. Esse projeto, ele vem valorizar os dons, talentos de cada adolescente ali. A medida, ela é cumprida de forma que observa a individualidade do adolescente, né? Então, nós buscamos despertar nesses adolescentes aqueles dons que estavam adormecidos, né? Quando eles estavam fora da unidade, eles não frequentavam a escola, né? Não buscavam desenvolver os seus talentos. E esse projeto, ele visa isso. Então, ele vai resgatar dons, talentos, valores, né? Que esses adolescentes tinham perdido. Então, vai auxiliar num projeto de vida diferente. Seja para o vaqueiro rural, o soneca sorriso, o cowboy, John Peter, ou qualquer outro apelido que foi dado aos autores do livro Poesia para a Vida, eles já estão eternizados. No entanto, quando se teletransportarem dessas páginas e chegarem ao abraço da família e no enfrentar dos desafios da rua, apagam-se os pseudônimos e traz de volta a identidade real, reconstruída com vivência e poesia. Fazer poesia é uma coisa que abre a nossa mente, cara. Não é uma coisa, assim, simples. É uma coisa que você tem que demonstrar o sentimento. Não é só pegar o lápis e escrever. É mostrar aquele sentimento, escrever para as pessoas que estão lendo, alcançar e sentir o mesmo afeto e aleto que você, entendeu? É uma coisa... não é uma coisa básica. É uma coisa alta, é uma coisa glamourosa. Liberta o seu pensamento. Abre a mente, entendeu? As minhas escolhas agora vão ser totalmente diferentes do que foi o meu passado. A partir de agora, é um novo caminho, é uma nova vida para mim, entendeu? Assim como os meus colegas de alojamento, eu sinto que eles também vão mudar de vida, porque muda. Assim como me mudou, creio eu que vai mudar eles também. Sobretudo, né, recuperar esse potencial do ser humano, né? Tem coisa boa dentro de nós, né? Tem coisa boa. Isso é muito legal.